Gente, olá, tudo bem? Eu sou o Daíro do canal da Nunes com o Gui e fui mostrando pra vocês os girassóis aqui do IFC Campos Araquari mudas feitas aqui mesmo, tá? Tem amarelo, tem amarelo mesclado, tem vermelho vermelho mesclado, vermelho puro, tá? São mini girassóis beleza? Então aí pra vocês ó, vamos só virar o celular ao contrário, tá? Pra vocês verem como é que fica melhor, tá? Melhor a visão ó parece que é uma primeira a nascer, tá? Tanto é que vocês podem ver por aqui, ó ele já suja a semente, tá? Então colhendo a semente você já pode fazer as mudas, tá? O girassóis faz muda através de semente, tá? Não é de galho, semente a semente sai a muda e depois qualquer girassóis que você comprar aí in natura, né? Sem agrotóxico que deixe que não seja queimado o assado, o cozido, né? Ele pode ser, é... germinar, pode se germinar e tem essas mudas aqui também que foi colocado há pouco tempo, certo? Beleza aí? Então dá uma curtida, curte o nosso canal e beleza, tá? Obrigado aí a todos, tá? Diretamente Araquari Santa Catarina IFC Campos Araquari Beleza? Beleza?